O meu maior orgulho é amar você Meu pavilhão azul e branco Vem da ponteira esse ecoar Te amo, águia de ouro O meu maior orgulho é amar você Meu pavilhão azul e branco Vem da ponteira esse ecoar Te amo, águia de ouro Vambora, 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 vambora Alô, bombeia, já todo mundo aí Segura que eu quero ver É, 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 é Amanheceu, já caiu Na terra do cinema emociona Estrela que inspira É, 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 é. É, 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 è acking Mas a criançada gargalha Ao ver o vilão pra caçar Herói tão valente e muito engraçado A atração do desenho animado Mas a criançada gargalha Ao ver o vilão pra caçar Herói tão valente e muito engraçado A atração do desenho animado Hoje, hoje, a minha águia vem perdida Com a bonita de reflete É o novo tempo, novo olhar Brigadeiro não é barra E nem que sim é o oceano O povo faz o Itamé Defendam todos os animais Protejam esses companheiros Que guiniam Ocorrem E que se avistam por nós São anjos mandados por Deus Que lão um futuro melhor Amor! 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 Um vilão pra caçar Relatou valente E muito engraçado A atração do desenho animado E hoje Hoje A minha águia tem perdido Pra humanidade de frente E é um novo tempo no lugar E cabelo não é mata E nem piscina é oceano Como paz no Israel Defendam todos os animais Protejam esses companheiros Que guiam, socorrem E que se arriscam por nós São anjos mandados por Deus Que clamam um futuro melhor A alma de artista Clama o amor A alma de todo mundo Teu olhar a caia Namora a lua no meu barracão Amor que não se acaba A alma de artista Clama o vagabundo Abre tudo mundo Teu olhar a caia Namora a lua no meu barracão Amor que não se acaba Namora a lua no meu barracão Amor que não se acaba Amor que não se acaba Amor que não se acaba Namora a lua no meu barracão Amor que não se acaba Amanhecer E que a luz divina nos ilumine No caminho da vitória Segura que eu quero ver Amor que não se acaba Obrigado.